Salvações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, rapaz. E aí, manos, hoje Alanios no Hype Nórdico aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios aqui comigo hoje, porque nós temos que ver esse trailer agora em 4K pra vocês, embora o nosso vídeo esteja em 1440p, mas o vídeo aqui que a gente vai reproduzir tá em 4K com legendas em português do Brasil, de God of War, Ragnarok, o trailer de história que eles revelaram pra gente no State of Play. Nós vamos ver ele aqui agora com calma, prestar atenção nos diálogos ali, poder comentar um pouquinho, porque foram muitas emoções pra quem viu aí, principalmente a nossa cobertura do State of Play, nesse novo trailer, muita informação e a gente deve trazer mais vídeos acerca dele aí nos próximos dias pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanios, sem mais delongas pra gente poder começar a ver esse negócio aqui, porque estou de veras empolgado e quero ver de novo. Simbora! Tá até sem som. Todo mundo mantém segredos. Às vezes, ele não tem jeito de levar a gente a amor. Peraí que ele diminuiu a qualidade, galera, rapidão. Pronto. Eu conheço você. Deus, matador. A voz do Tchir, mano. O que é que você quer para mim? O que é que é que você quer para mim? O que é que é um Deus da guerra que você veio encontrar? Você não quer realmente war. Eu sei que você está com a palavra. Você é um Kratos? Ele é um Kratos. Todo esse sangue na suas mãos? Na suas mãos do seu filho? O que é que você não me dirá? Eu não posso falar sobre isso. Mas eu apenas preciso que você confie em mim. Nós seguimos a sua vida. Mas você não acredita em nenhum disso. E ainda, eu sigo. Porque tudo o que importa é que você está seguro. Mas isso não é tudo o que importa. Quem está mantendo você seguro? Eu não quero que você me proteja. Eu não quero que você me proteja. Eu não quero que você me proteja, mano. Rist, uma das Valkyrias, Rist e Mist. A morte pode me levar, quando a hora chegar. A morte pode me levar, quando a hora chegar. Rist, uma das Valkyrias, Rist, uma das Valkyrias. Quem matou sem raiva. Essa cena é maravilhosa. A morte só vai te acelerar, Violeta. O que é necessário, não é porque está escrito. Nós vamos fazer nosso próprio destino. O que é isso, irmão? Espera aí. É esse final aqui, cara. Mano, olha isso aqui, cara. Que cena foda. Tipo assim, dá para ver pela interação deles no início e por essa daqui também. Os dois dando as mãos assim. Pelo jeito, eles vão trabalhar juntos, mano. Eles vão se ajudar. E os dois são deuses da guerra, velho. O deus da guerra grego e o deus da guerra nórdico. Imagina esses caras trabalhando junto, velho. Imagina a porradaria que vem, velho. Pois é. Exatamente, cara. Exatamente. E assim... Eu espero, né? Tomara que seja realmente isso. Que de alguma forma o Tino acabe traindo o Kratos e o Atreo de algum... Sei lá. Por algum motivo. Mas eu acho que não. Porque o Odin prendeu ele. Ele estava preso e tudo mais. Embora todos achassem que ele estivesse morto. Ele só estava preso. Então eu acho que ele vai ter um papel muito importante nessa história, sabe? E eu acho que vai ser muito foda. Agora. Isso daqui, irmão. E aqui, cara, ó. Alanius. Eu não sei, mas me parece que eles estão em Midgard. Ó. Tá vendo essa parada aqui, ó? Essa estrutura aqui atrás? Me parece ser aquela estrutura... Aqui parece ser o mar. Aquele, né? De Midgard. Que a gente fica navegando em 2018. Congelado e pá. E aqui, ó. Parece ser o Templo de Tiro. Onde a gente usava Bifrost. A gente ficava aqui em cima. Chamava cobra e tudo mais. Manja. E aqui, ó. Parece ser as torres aqui no fundo também. Que a gente visitava dos reinos, ó. Tem até um símbolo aqui meio escuro no fundo. Meio escuro não, né? Meio... Tá meio transparente, não. Esqueci. Fugiu a palavra. Mas não tá dando pra ver direito. Saca. E a neve e tudo congelado aí, provavelmente porque já começou o inverno sem fim do Ragnarok, né? Sim, sim. Inclusive, aqui eu acho que já é uma das lutas finais do jogo, talvez. Talvez. Pode ser o primeiro encontro. Também. É, pode ser. Mas não é aquele... Eu não acredito que seja parte daquele prólogo lá que a gente viu. Sim. No finalzinho do 2018. Agora... Olha o Clash daí. O Clash ali tá sensacional, mano. Olha lá, mano. Até ele para e olha assim, mas caralho. Ainda tem mais uma cena, ó. Vamos fazer o nosso destino. Ó. Olha lá. Cara, ele tá o rosto do Ryan Hurst mesmo, velho. Porque é o Ryan Hurst que tá fazendo o Thor, né? O cara que fez o Filhos da Anarquia lá, que faz o AWP e tudo mais. A gente até fez vídeo sobre isso daqui, quando eles mostraram o Thor, né? Falando lá no trailer e tal, naquele primeiro trailer. E ele tá a cara do Ryan Hurst. Que da hora, velho. Curti demais. E a gente vai chegando perto assim, parando, ó. Olha isso, Alandes. Ó. Olha essa paulada, meu irmão. Cara, nossa. Que vai ser foda essa luta, irmão. Na moral. Na moralzinha mesmo. E aí, alguns detalhes aqui mais pra frente, ó. Vamos pegar aqui só pra poder ver. Porque a gente vê o Odin carecão, né? Aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha o garoto aí, mano. Animal, mano. Carecão. Muito louco, ó. As gravuras aqui também. A gente vai encontrar mais delas. Se eu poder contar a história. Mais da história, né? Do que vai ocorrer e tudo. O Atreus parece que ele tem um segredo. Olha lá. Não posso falar, ó. Mas você precisa confiar em mim, não sei o que. Ele falando com o Kratos, sabe? Pode ser que tenha alguma coisa relacionada, sabe a quem, Alandes? Estou pensando aqui meio por alto. A Angry Boda. Saca? Pode ser. Porque a gente viu que a Angry Boda aparece. E em momento algum a gente vê ela nesse trailer. Inclusive, deixa eu até ver quem que o Kratos está carregando aqui. Então, eu ia comentar isso, mano. Será que não é ela que ele está carregando? Pois é. É isso que eu pensei também, saca? Quando eu lembrei dela aqui agora, aqui, ó. Eu não sei se... Vamos reparar se ela tem uma pele mais escura. Porque a Angry Boda, ela tem uma pele escura, né? Aí, ó. É ela, parece, ó. É, é, é. É a Angry Boda, cara. É ela mesmo, ó. Eu acho que é ela, sim, né? Tem grandes chances. Ou parece ser um homem. Não sei, cara. Agora eu fiquei na dúvida. Conta do braço aqui, ó. Se for o homem, é o Tyr. Não, mas eu acho que... Não, o Tyr não é não. Porque o Tyr, ele é mais... Ele é maior, entendeu? Ele é bem maior, né? Ele é bem maior, não é o Tyr, não. Isso aqui não é não. Bom... Quem é essa pessoa que ele está carregando, cara? Eu não sei, mas a... Não é Angry Boda, parece mesmo, não. É. Até porque ela é uma giganta, gente. Não sabe como é que vai ser o tamanho da bichinha, né? Como é que vai ser representado, então... Parece alguém de alguma vila, talvez, que ele está salvando em algum dos reinos. Ó, aqui ele está salvando é um Atreus. É. Nice, mano. Ele está salvando todo mundo, velho. É, cara. Nossa, que cena. Isso aqui dá um paper lindo, hein? Isso aqui, hein? Bom, verdade, hein? Dá para pegar esse trailer em 4K, tirar um print aqui e botar de ao paper aí, galera. Fica a sugestão para vocês. Entendeu? Para vocês poderem fazer. Que cena, mano. Que cena. Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Na moral mesmo. Mas, cara, eu acho que é isso, basicamente, gente. Só queria fazer um reactzinho aqui com vocês, prestar atenção em mais alguns detalhes e tudo. Obviamente, a gente vai ver um pouco mais do trailer, pegar outras coisas e tudo assim. E o que a gente for percebendo, o que a gente for vendo aí, que o pessoal da Santa Mônica for postando de informações, né, Alanis? A gente vai trazendo demais vídeos aqui para vocês também, para a gente poder tentar cobrir o máximo que a gente puder desse jogo, porque está muito foda. A gente mal pode esperar para o Ragnarok aí. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos, esse videozinho do nosso react de God of War Ragnarok, o trailer de história. Deixa aqui embaixo agora o que vocês acham de tudo isso que está sendo mostrado aqui. Como é que vocês ficaram, hype aí, né? A gente viu de muita gente, né, Alanis, no State of Play, como é que a galera ficou mega animada com a parada. Mas agora a gente quer saber de você que está aí assistindo, o que vocês acharam. Deixem seus comentários aí, a gente vai adorar ver. Beijo para todo mundo. Até mais aí. E... Vamos! Conhecemos, meus amigos!